E eu tenho chorado muitas vezes quando ouço essa canção, de alegria, de amor eu digo. E aí, o amor pode durar para sempre? Sim ou não? Nesse vídeo eu vou te relembrar 12 casais do Brasil e do mundo que foram separados pela morte, mas quem ficou parece que continua amando e acreditando muito no amor. Então curte, comenta, compartilha. Bloco social, começando. Oi gente, então vamos viajar, vamos relembrar casais que parece que vão durar para sempre, mesmo que um não esteja mais aqui, como Adriane Galiceu e Ayrton Senna. Eles se conheceram por volta de 1992, 93, engataram um namoro que durou cerca de um ano e meio. Ele piloto, ela modelo, pois todo mundo sabe que ela é apresentadora. Assim como foi Xuxa, ambas são consideradas viúvas do Ayrton Senna. O namoro de Senna e Galiceu foi interrompido bruscamente por sua morte em maio de 1994. E Xuxa, até hoje, é considerada sua eterna namorada. A atriz Ana Paula Arósio passou por uma situação bem difícil em 1996. Super apaixonada pelo empresário Luiz Carlos Tijur, ela acabou presenciando o suicídio do seu amado. Ela é atriz, ele é empresário, dois anos de namoro e 15 dias antes do casamento ele se matou. Hoje, Ana Paula Arósio é casada com Henrique Pinheiro e mora na Inglaterra. Antônia Fontenelle e Marcos Paulo se casaram em 2005. Viveram juntos até 2012, quando ele faleceu após uma parada cardíaca. Ele, um diretor, ator consagrado na Globo, ela é uma atriz e youtuber. Marcos Paulo foi casado com Flávia Alessandra, Renata Sorrá, Beliza Ribeiro, Maria Mendes, Tina Serina. Já Antônia foi casada com Jonathan Costa e com o ator Fernando Almeida, que faleceu em 2004. Embora eles tendo casado várias vezes, Marcos Paulo parece que amava realmente Antônia, pois deixou 60% de sua fortuna para ela. A atriz Bárbara Paz e o diretor de cinema Hector Babenco de Carandiru e de vários filmes consagrados aqui no Brasil viveram juntos de 2010 até 2016, quando ele acabou falecendo com problemas cardíacos. A vencedora da primeira casa dos artistas parece que ama tanto Hector Babenco, cinco, seis anos após sua morte, que hoje se dedica a ser diretora de cinema. Tem também Céline John e René Angelou. Ele, produtor canadense, trabalhava com música. Ela, uma cantora iniciante do início dos anos 1990. Muita gente enxergava a diferença de idade bastante grande entre os dois, mas isso não foi empecilho para que eles vivessem um grande romance até ele falecer em 2016 com câncer de garganta. Até hoje, ela, linda, uma das cantoras mais requisitadas do mundo, não quer outro marido para chamar de seu. O René continua mandando nesse coração que canta muito. Muita gente não sabe, mas Glória já foi casada com alguém antes do Tarcísio Meira. Pois é, ela foi casada com o Arnaldo Brito, de 51 até 59. Mas conheceu seu grande amor trabalhando no teatro, e aí os dois se casaram em 1962. Essa relação, dentro e fora da TV, no cinema, só foi interrompida pela Covid-19 em 2021. Mas todo mundo sabe, eu e você. O destino levou Tarcísio Meira, mas os dois vão continuar formando um dos casais mais lindos do Brasil e da televisão mundial, por que não? Hollywood talvez não tenha escrito uma história tão linda de amor quanto a dos atores Keanu Reeves e Jennifer Symes. Eles se conheceram em 1998 e já foram morar juntos. Em 99, ela engravidou do ator bonitão, dos mais queridos do mundo, mas infelizmente perdeu o bebê aos oito meses de gravidez. Vivendo o luto, Syme resolveu acabar o namoro com Reeves. Eles reataram em 1999, mas infelizmente ela acabou falecendo do acidente de carro e morrendo em 2001. Até hoje, Reeves diz que é difícil, o luto muda, mas ele não esquece Syme. Marília Mendonça partiu, Mas muita gente sabe que o grande amor da vida dela foi o cantor sertanejo Murilo Ulf. Eles se conheceram por volta de 2017, mas a relação só foi exposta por eles em 2019. Logo depois, Marília Mendonça estava grávida do seu primeiro filho. Eles viveram uma relação que acabava, recomeçava, mas Marília sempre gostou. Em setembro de 2021, eles colocaram um ponto final na relação, mas quando ela faleceu, vítima de um acidente aéreo em 2021, muita gente lembra que ali existia muito amor. Outra relação que envolvia a música e que durou cerca de 30 anos foi a de Linda e Paul McCartney. O ex-Beatle declarou ao mundo que era louco por sua primeira esposa. Pois é, ele cantor, ela flotógrafa, quando ele deixou os Beatles, o grupo acabou, eles chegaram a formar uma banda juntos para cantar e distribuir o amor. Pois é, Paul já foi casado duas vezes após Linda falecer em 1998 com câncer de mama, mas ele nunca escondeu, para as atuais e também para os sonhos, que é apaixonado, sempre foi apaixonado pela Linda. O Chris Brosnan conquistou muitas mulheres mundo afora, dando vida ao 007. Pois é, o que muita gente fora da Austrália não sabe é que esse bonitão viveu um grande amor na década de 1980. Ele foi super apaixonado pela sua primeira esposa, a Cassandra Harris, que também era atriz. O amor entre os dois durou 11 anos quando ela faleceu em 1991, vítima de câncer no ovário. Infelizmente, a filha do casal também faleceu em 2007, da mesma doença. Até hoje, o bonitão diz que é super apaixonado por ela. Outro casal, dessa vez aqui no Brasil, que encantou o público no início dos anos 90, quando se conheceram em Cananga do Japão, novela da TV Manchete, foi Daniela Pérez e Raul Gazola. Muita gente conhece o Raul, principalmente por ter sido casado com a Daniela. Ele casou, refei sua vida, mas acho que é difícil para ele esquecer um amor que partiu aos 22 anos, assassinada em 1992. Bom, olha só como eles eram cúmplices um do outro. Só patei em cima de mim, minha Laysa Minelli. Mais notazes que mim. É impossível. Sedução vampira, Sedução dark, Sedução gótica, qualquer Sedução gótica, desde que seja o som de uma música romântica. Tom Dorsey, Harry James, a orquestra Tabajara. Tudo é Sedução. Para encerrar, um amor de rei, o amor de Roberto Carlos por Maria Rita. Morou a recuperação da mulher Maria Rita numa missa de ação de graças hoje de manhã em São Paulo. Depois de 10 meses de luta, ela venceu um câncer no útero. Roberto Carlos e a mulher Maria Rita chegaram à Igreja Nossa Senhora do Brasil por volta de 11 horas da manhã e foram recebidos pela apresentadora Hebe Camargo, que encomendou a missa. Agradeço a todas as pessoas que rezaram e que continuam rezando pela Maria Rita, aos médicos todos, a todas as pessoas que realmente colaboraram e participaram no tratamento da Maria Rita. No momento mais emocionante, Roberto Carlos faz uma surpresa a todos e canta, acompanhado de Agnaldo Raiol. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Depois de 10 meses de luta contra um tipo raro de câncer, os médicos finalmente deram a boa notícia. O tumor de Maria Rita havia regredido. depois da missa, Roberto Carlos agradeceu a Deus pelo que ele chama de o milagre da recuperação de Maria Rita. Agradeço a Deus por tudo isso em primeiríssimo lugar e sempre pela cura da Maria Rita, pelo milagre da cura da Maria Rita que Deus, sem dúvida alguma, deu a ela e a todos nós. Maria Rita, que bom essa alegria dessa missa, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Essa missa foi linda. Nossa Senhora, me dei a mão, cuida do meu coração. Pois é, todo mundo sabe que Roberto Carlos foi casado algumas vezes, teve filhos com outras mulheres, mas a gente também sabe que o grande amor de Roberto foi a pedagoga Maria Rita. Em 1998, 99, Maria sofreu com câncer no ovário. Esse câncer acabou levando ela à morte e o fim do relacionamento. Mas até hoje, o rei não consegue esquecer que esse foi seu verdadeiro amor. Em 2004, o especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo, ele fez uma linda homenagem, cantando Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, ao lado de Ivete Sangalo. Esse é considerado um dos mais emocionantes momentos da carreira de Roberto na TV Globo. Do amor de Roberto por Maria Rita, que ficou eternizado na música popular brasileira. Meu coração Sem direção Voando só por voar Coração E aí Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem. Não esquece, aperta no sininho e se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. Tchau, tchau.